Em Curitiba, os portadores de osteogênese imperfeita encontram nos clubes da gente a oportunidade para fazer hidrorrecriação e realizar dentro d'água o que não podem fazer no dia a dia. A doença, mais conhecida como ossos de vidro, faz com que os pacientes sejam muito mais suscetíveis a fraturas. Por isso, é preciso ter um local adequado para se divertir. Os chamados clubes da gente podem ser utilizados por pessoas de todas as idades e estão equipados para receber atividades esportivas, de lazer e também terapêuticas. Nas duas sedes da cidade, eles recebem auxílio profissional e fazem exercícios de fortalecimento. Aqui dentro da água, de uma forma lúdica, com isso eles vão fortalecendo a sua musculatura, eles vão sentindo menos dor, porque o exercício físico também causa um certo prazer. As aulas especiais começaram há um ano e a Manu é uma das alunas mais assíduas. Não é toda brincadeira que eles podem desfrutar, então aqui eles se sentem mais seguros, até mesmo assim, ah mãe, pulei, pulou, mas foi dentro da água, sabe que não vai se machucar, então melhorou a qualidade de vida dela. De Curitiba, Thais Esterolf para a Rede Vida de Televisão.